Música Quando te queria você não me quis E disse de mim De mim E do meu amor Agora é tarde, pede pra voltar E tarde demais, bye bye E tudo acabou E você pede pra dar um tempo E eu só sei dizer assim vai E tarde demais, bye bye E acabou E do nosso amor 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 Quando eu te queria você não me quis Não quis, não quis Te sei de mim De mim Do meu amor Do meu amor Agora é tarde, vem pra voltar Pra voltar, pra voltar Tarde demais Vai, vai Acabou Você pede pra dar um tempo Oh, oh, oh E eu só sei dizer assim Tarde demais Vai, vai Acabou Vim do nosso amor 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 Muito obrigado meu amigo Soror, por essa participação, sucesso meu irmão